Fala aí seus malacabados, bom com vocês? Tô indo lá com a doutora Sara buscar o carro dela Na oficina, bateram no carro dela Na fila da McDonald's, brincadeira A pessoa tá lá de boas na fila Querendo comprar um hamburguinho Aí vem uma pessoa, outra pessoa estúpida e bate no fundo do seu carro Massa né? Pois é Foi isso que aconteceu E aí tamo indo lá buscar O carro dela Max, Max aí Quero aproveitar aqui pra bater um papo sobre Exatamente scooter Scooter? Como é bom voltar né? Pra... Pra... Pra as scooters Scooter é vida galera A praticidade de um scooter é muito massa Ainda mais pra quem tem... Outra moto né? Tipo, você tem uma moto pra poder rodar no final de semana Uma moto pra se divertir, uma moto pra viajar E um scooter pro dia a dia, pra você deixar o carro em casa Ou pra você que não quer ter um carro Muitas pessoas preferem não ter um carro e ter um scooter Que é uma moto muito prática Pra quem tá no meio urbano Seja uma maxi scooter como a X-Max ou a Cruisin 300 Essa 350E das Ones Pra quem não sabe Essa aqui É uma 350E Das Ones E a praticidade é... É tamanha Porque Eu fiquei Uns quatro anos sem... Eu tô... Quatro anos é Quatro anos sem maxi scooter Eu tinha uma maxi scooter Mas estou há quatro anos sem uma maxi scooter E há dois anos sem uma scooter Eu tinha um scooter menor Uma avião Sport Scooter elétrica E anteriormente eu tava com uma Citycon Que é o mesmo motor da... Cruisin 300 Eu não sei nem porque que eu entrei por aqui Eu devia ter entrado lá na frente E eu lembro que quando eu tava com a Citycon Eu tava usando muito pouco o carro E eu fazia tudo Compras E ontem Eu fiz pela primeira vez Pequenas compras, né? No supermercado E eu tava com essa... 350E das Ones E como é legal, né? Como é prático Então aqui é só pra você ter... É só um relato pra você Que tá buscando Sair do carro Você que mora Um meio urbano aí Muito Denso, né? Complicado de engarrafamento Scooter é vida, tá, amiguinho? Mas saiba também Que não resolve toda... Não resolve toda a sua vida Porque Quando chove Você vai se molhar Obviamente que você vai se sujar Bem menos do que uma... Uma moto convencional Por causa desse escudo frontal E essa... Esse piso, né? Protege bastante da chuva Detrito, então Teu calçado vai se manter Mais limpo possível Até a roupa Até a calça mesmo É bem legal Essa praticidade da scooter também De você só acelerar Não passar marcha Tem um cara apressadinho aqui atrás, ó Eu tô dando seta que eu vou entrar E o caboclo aqui atrás É, amigo Tenha paciência Pronto Todo mundo se encaixa aqui Na entrada da... Da via Só que essa aqui É um show à parte, né? Porque você tem Bem mais torque Bem mais potência E um detalhe Que eu não falei, né? Nos outros vídeos Inclusive no vídeo que eu... Quando eu tirei essa aqui Da concessionária Eu esqueci de falar que E no vídeo também Qual... Pra que serve, né? Qual o público que serve Essa moto aqui O público-alvo Eu esqueci de comentar que Essa scooter aqui Dá pra viajar Tranquilamente Você consegue viajar Com uma scooter dessa E viajar com garupa Pra quem gosta De viajar com scooter Eu acabei não falando isso Porque Eu particularmente Não gosto de viajar Com scooter, né? Mas eu vou colocar Na rodovia, tá, galera? Vou colocar com Garupa A doutora Sara Tá aqui na minha garupa agora E eu vou Colocar sim Fazer um rolê Aqui no litoral norte Com ela Pra vocês verem O desempenho dela Na rodovia Mas viagem longa Não tá no plano Nem... Até o guincho mesmo Eu optei Como vocês viram lá No vídeo Com o Edu Da BNP São Paulo Eu deixei claro Que eu não... Até pra fazer O seguro mesmo Eu deixei claro Que eu não quero Viajar Uma moto só Pra uso urbano Então eu optei No guincho Até 200km Mas se eu tivesse ainda CLT Indo pro Pro escritório Todo dia Galera Isso aqui é Uma maravilha Uma roda Como eu usava Bastante também A sitcom Lá na época Quem lembra Aí no canal Pessoal das antigas E eu quero mostrar Muito conteúdo Fazendo coisas Normais A gente montou vlog Mesmo Como vocês pediram Vocês me pediram Por tanto tempo Pra eu fazer Voltar Fazer motovlog Agora Tome motovlog Todo dia Depois não reclame Ricardo disse Ricardo Meu irmão Ricardo Do canal Papo na moto Diz que Vai me esculhambar Porque eu vou Ficar raipando Essa moto aqui Postando vídeo Todo dia A se lascar Ricardo Me aguente É porque a galera Dizendo Poxa Nunca mais Você fez motovlog Fica só No estúdio Aí tem um trouxa Outro que fala assim Tem uns caras Uns mal amados Inverjoso Para o baralho Ah esse cara Aí só fica no estúdio Com a bunda sentada Na cadeira Anda de moto Uma vez por ano E acha que sabe De tudo Aí quando eu posto Um monte de motovlog Em sequência Os caras ficam Pó Os caras só ficam Querendo rodar Com essa moto É assim galera Internet é desse jeito Não adianta Qualquer coisa Que você faça Não vai agradar Não agrada Qualquer coisa Que você faça Galera Qualquer coisa Vai ter Algum estúpido Algum idiota Que vai Te criticar Então faça o que você quer Criador de conteúdo Você aí Que é creator Você que é motovlogger Faça o que você Quiser Faça o que der na telha Não se importe com o público não Que a galera Não sabe o que quer E é isso galera Todo dia Eu vou estar postando vídeo aqui Todo dia Tem mais duas motos chegando no canal Duas Pois é Vocês não queriam um motovlog Não estavam falando Cadê o motovlog Chicão Vem mais duas Vai ter Um motovlog por dia Pelo menos Imagine hein Vai ter vídeo de estúdio Claro Live Lembrando as lives aqui do canal De segunda a sexta 22 horas Vai ter motovlog Duas motos hein Quem é que adivinha aí Coloca aí no chat Quais são as duas Que vão chegar Mas ó Scooter é vida galera Que massa viu Tô muito feliz De voltar as scooters Tô planejando agora Colocar Nessa aqui O baú Eu quero Colocar um Eu acho que ainda não tem Eu vou conversar Com meu amigo Marcelão Marcelo Raposo Da Rosarte Serralheria Obrigado Marcelão Raposo Da Rosarte Serralheria Se ele desenvolve Pra 350 eu Se ele já desenvolveu Que Que É um suporte né Um suporte legal Da Rosarte Rosarte eu confio Pra caramba Pra colocar Pelo menos Um suporte Monoqui Da Jive Porque eu vou Colocar um baú Monoqui Jive Nela Mas o Chico Tem volume Embaixo do banco Pra você colocar Capacete Mas não dá Pra colocar Dois capacetes Grandes Eu e Doutora Sara Usamos capacete Fechado né Full face Galera Aqui embaixo Do banco Dá um capacete Grande E dá Pra colocar Um capacete Pequeno Não dá Pra dois Grandões Dois capacetes De forma Grande Que a gente Usa Mas Tudo no seu Tempo né Devagarzinho E aí A gente Vai se Ajustando Bom Deixa eu Pegar o carrinho E a gente Eita Não vi E a gente volta Depois Tá bom Beijo pra vocês Deixa aí nos comentários Qual o tipo de conteúdo Que vocês querem ver aqui Valeu Beijão Acabei De comprar Uma moto nova E já sei Do banco Vender Não andei Nem mil Quilômetros Mas quero aquela Moto que acabei De ver Contas empilhadas E da apertada Mais uma prestação Que vai vencer E no Youtube Encontro Um produto Mais que Fufu Mentão Elétrico Pra satisfazer Eu tenho Uma solução Pra te animar De vez Fufu Mentômico Atômico Das organizações Se a pulver Tá pensando Em você Eu tenho Uma solução Pra te animar De vez Fufu Mentômico Atômico Das organizações Se a pulver Tá pensando Em você Navego nos canais Buscando De estação Cada clique Um alívio No mundo Da ilusão Não andei Nem mil quilômetros Mas quero aquela Moto nova Que acabei de ver Socorro Que o circo Me fala O que fazer Eu tenho Uma solução Pra te animar De vez Fufu Mentômico Atômico Das organizações Se a pulver Tá pensando Em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade Digital Fufu Mentômico Uma realidade Inconveniente Pra você Eu tenho Uma solução Pra te animar De vez Fufu Mentômico Atômico Das organizações Se a pulver Tá pensando Em você Tchau